Fala galera do Cifra Club, estou aqui no Tajima Dream Team 2016 e olha que eu encontrei aqui Cacau Santos, um dos grandes nomes da Tajima, beleza Cacau? Beleza, obrigado pela presença de vocês mais uma vez, mais um ano, é isso aí, vamos juntos sempre. E essa parceria com a Tajima, Cacau, fala um pouco pra gente, negócio duradouro, não é isso? É, graças a Deus, cara, já faz mais ou menos uns 12 a 13 anos que eu estou na Tajima, né, graças a Deus. Nós já se tornamos família, né, bicho, eu já me considero filhão da casa e é um prazer imenso sempre estar fazendo esse festival da Tajima que eu considero como um dos maiores festivais do Brasil de guitarra, né, que é um dia único, não é brincadeira, um dia inteiro de todos os guitarristas junto, cada um com suas vertentes diferentes, seus estilos diferentes, se reunir pra fazer o seu som, eu acho isso maravilhoso. Muito bacana, não só os guitarristas, né, assim como também hoje tocou aí, Arthur Maia já tocou, Ah, de verdade, Arthur Maia, tem workshop de batera na Nagano também, tem, é bem versificado, né, bem versificado. E é uma experiência bem legal, né, Cacau, a pessoa vir aqui trazer 2kg de alimento perecível, que não é, né, que não é muito, e poder vir aqui, poder cumprimentar, por exemplo, o Cacau Santos. Cara, na verdade, a alegria é muito boa porque é o seguinte, a gente sente que o Brasil é muito escasso desse tipo de festival, desse tipo de coisa, e você, além de você vir ouvir música boa, música de verdade, de coração, que os músicos se entregam por isso, você também tá ajudando alguma pessoa, né, trazendo um quilo de alimento, né, e isso é muito gratificante, você tá ajudando o próximo, de todas as formas, e ouvindo coisa boa, eu fico feliz. Cacau, mais um ano, cara, hoje você tocou aqui, a gente vai ver um pedacinho do seu vídeo daqui a pouco tocando as músicas, né, novidade pra gente por agora? Cara, novidade que eu tenho é... Acabei de gravar recentemente o meu DVD, titulado Vertentes, Vertentes já tá falando, vai ser vários estilos, tem várias nuances diferentes de música, de estilo, e eu vou lançar ele daqui a mais ou menos 20 dias, 30 dias, tá chegando, eu faço questão de levar lá na Cifra Clube. Cara, a gente que tá fazendo questão de você lá, você tá devendo uma visita pra gente. É verdade, o Sidney já puxou minha orelha em relação a isso, mas eu tô devendo, ainda esse ano a gente vai chegar aí na Cifra Clube, vamos fazer um som, fazer uma aula, fazer um workshop, alguma coisa aí pra pintar aí, pra fazer. Beleza, Cacau, mais uma vez te agradecer por toda a paciência e atenção aqui com o Cifra Clube, beleza? Muito obrigado, obrigado a vocês mais uma vez da Escola Cifra Clube, eu sou fã de vocês, sigo, e obrigado pelo teu carinho de sempre, todo ano tá aqui com a gente, fazendo essa reportagem, fazendo essa cobertura aí, obrigado. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!